Devido à situação do município, eu acho que essa foi tudo que várias vezes fui a Porto Alegre também em busca desse recurso, porque é um recurso que a gente trabalhou em conjunto, aí com o movimento para que houvesse uma plancha, porque nós dependíamos de pedir plancha emprestada. E junto, né, secretária, dizer assim que veio um recurso para a oficina, que eu acho que temos que lutar para nós, talvez, aqui, fazer um esforço para conseguir os outros itens. Parte delas foi conseguida, que já foi encaminhada a licitação, e já agradeço aqui também o esforço da secretária, o esforço do prefeito, que várias vezes também tem lutado em busca de máquina aqui para Santana Livramento, e dizer, prefeito, que eu acho que nós temos lá em Porto Alegre uma coplan que está à pronta entrega, que temos que lutar para trazer, aproveitar esse momento agora que deu uma estiada na chuva, para nós trazer essa coplan que ela vai contribuir também no meio rural e também aqui na cidade. Ela já foi encaminhada as propostas para lá e eu acho que nós temos que trazer. Queria dizer assim que tenho lhe acompanhado e visto o esforço do nosso prefeito municipal em trazer investimento para Santana Livramento. Então, quero dizer assim que me sinto muito tranquilo em dizer que estou muito contemplado com o seu trabalho e com certeza vamos trazer esse investimento para Santana Livramento que a cidade precisa.